Quais são os nomes mais difíceis de pronunciar corretamente em francês? Você sabe o que? E aí, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, vou trazer para vocês uma revelação bombástica! Vou falar sobre quais são as palavras mais difíceis de pronunciar em francês. Talvez você tenha vindo aqui esperando encontrar a palavra anticonstitucionellement. Essa é uma das palavras mais longas, se não a mais longa da língua francesa. E mesmo sendo uma palavrona, sim, não é dela que eu vou falar. Talvez você venha aqui também pensando que eu vou falar aquela palavra que é o seu trauma, com uma palavra ronséniemment. Ronséniemment, que é uma informação. Muitas vezes assusta os alunos de francês por causa do som, por causa que é uma palavra muito longa e tal. Mas também não é essa. Ou talvez você pense que é a palavra é curéia. Também não vai ser a palavra é curéia, por mais que ela tenha uma pronúncia um pouco chatinha. Mas não, não é nada disso. O que eu vou contar pra vocês é que as palavras mais difíceis de se pronunciar corretamente em francês são aquelas que a gente tem exatamente a mesma em português ou que a gente tem uma versão muito semelhante. Eu acredito que já deve ter acontecido com você de estar lá numa leitura em francês e aí aparece a palavra café. E você vai lá e tá lendo e você fala je voudrais un café. E a gente acaba falando café. Por mais que seja tão simples falar café. Mas por quê? Acontece que é mais fácil pro cérebro aprender uma palavra nova do que aprender uma pronúncia nova pra uma palavra que você já conhece. Porque ali você vai ter duas informações meio que se disputando ali para uma mesma palavra, porque a grafia é a mesma. Então principalmente na hora que você lê aquilo, aí te dá um bug no cérebro e você ao invés de falar café, você acaba falando café porque foi assim que você aprendeu o que é aquela palavra, como que vai mudar agora. Como que café não é mais café. E não essa, essa. Tem outras também, como por exemplo a palavra especial. A palavra especial em francês não tem a letra E. Mas a gente, quando a gente vai fazer uma leitura e vê lá a palavra especial, a gente tem essa tendência de querer falar especial. Mas não tem nenhum E ali. Em francês é assim mesmo, começa só com S. A gente fala especial, especial. Assim como a palavra sport. A gente também tá querendo colocar um E ali, porque pra gente é esporte. Outra, o conhecidíssimo croissant francês. Aí como a gente tem a mesma palavra em português, aí a gente diz croissant em português. Mas a gente sabe até que o R é diferente. Aí você vai lá e fala croissant. Opa! Não vai ser croissant que a gente vai dizer em francês. Por quê? Porque o A, ele vai ter um som diferente. Em francês ele vai ser nasalizado, vai ser fechado. Então a gente vai falar croissant e vai fechar a boca no final. Tá? É um som bem fechadinho. De croissant. Então essas palavrinhas aí, elas vão te entregar. Tá? As mais perto. Claro que não é uma coisa muito difícil de pronunciar. Mas é mais difícil da gente pronunciar corretamente. E aí vem a última que pra mim eu demorei muito tempo pra perceber que eu não tava pronunciando certo. Até uma amiga minha vira assalto de mim e falava E eu fiquei pensando, uma cacete. O que eu tô falando de errado? A palavra era pizza. E até então pizza. Poxa, pizza em português aí se escreve igual em francês. E até onde eu tinha entendido, a pronúncia também era igual. Até esse dia dela tirar sarro e dizer que eu não falava igual a eles, que eu falava diferente. E aí eu comecei a perceber e realmente... Eu achava que em português a gente falava com o som de Z, porque tem dois Zs ali. Mas não, em português a gente fala com o som de S. A gente tem T e S. A gente fala pizza. A gente fala pizza. Tá? E em francês eles vão falar exatamente com o som de Z. Então eles vão falar pizza. Então eles têm essa Z na língua que a gente não faz. E até então eu não tinha percebido que a gente não fazia pizza. Pizza. Tá? Então é uma palavra que a gente tem igualzinho. E eu jamais perceberia se ela não tivesse chamado a minha atenção. Porque era uma coisa que eu já tinha dado como aprendida. Que eu já sabia. Tipo, pizza é pizza. E é isso aí. Tá? Então cuidado. São essas palavras que vão te entregar mais. Que vão dar mais trabalho na hora de você aprender não só o francês, mas qualquer outra língua, né? Quando a gente já tem uma palavra próxima ou igual no português, a gente meio que tem que apagar lá os registros. Que aquilo lá é uma verdade universal. E colocar lá uma alternativa. Que ou é uma coisa ou uma outra. Dependendo da língua que você estiver usando. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais para saber sempre o que está rolando aqui no Coctel F. Beleza? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coctel F. Muito obrigada por vocês terem me seguido mais uma vez. Um beijão. E até a próxima, pessoal. Tchau.